Trabalhar com carteira assinada em Limeira deixou de ser uma conquista simples. A geração de empregos formais com carteira assinada não cresceu no último mês. O nível de emprego na indústria se manteve estável em outubro, de acordo com o levantamento da diretoria regional do Ciesp. A pesquisa avalia resultados das indústrias de Limeira e também de Engenheiro Coelho e Codeirópolis. A variação ficou em menos 0,04%, o que significa a perda de aproximadamente 15 postos de trabalho. Os setores com atividade econômica mais fraca no período foram o de celulose papel, com redução de 4,82%, e o de produtos de metal, queda de 0,21%. Já os setores que apresentaram crescimento em outubro foram o de máquinas e equipamentos, com aumento de 0,80%, e o de veículos automotores e autopeças, que teve uma variação positiva de 0,40%. O saldo de geração de empregos ainda se mantém positivo na cidade. No acumulado do ano, há um acréscimo de 2,72% de vagas, que representa a criação de cerca de mil postos de trabalho.